Maria Domingas e a castidade A castidade, vivida integralmente, é uma sinfonia de amor. Em Madre Maria Domingas Bruno Barbantini, podemos entender muito bem, contemplando sua vida, o que a castidade significou? A integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade da pessoa em seu ser corporal, emocional e espiritual. Para se viver uma vida casta, é necessário a aprendizagem do domínio de si. Uma das referências maiores em todos os escritos de nossa bem amada Maria Domingas, quantas vezes ela se refere ao autodomínio, ao autoconhecimento, à vitória sobre as nossas paixões. E a castidade em Madre Maria Domingas, revelada em todo o seu viver, é expressa na virtude da temperança. A temperança é uma sese interior, uma sese exterior, uma sese de vida, uma autodisciplina, que nos ajuda a bem viver a nossa castidade, a integrar muito bem a nossa sexualidade, que é toda a nossa maneira de expressar o nosso ser mulher ou o ser homem. O domínio de si é fundamental. Então, a sese não é uma palavra arcaica ou ultrapassada, mas é muito atual no mundo de hoje, sobretudo no mundo em que a sociedade incentiva até, por vários modos, a juventude e as pessoas a viverem desenfriadamente todos os seus recursos, todos os seus desejos satisfazeram tudo. E em Maria Dominga nós vemos e temos o exemplo de uma pessoa harmonizada, íntegra, que amadureceu no tempo e no enfrentamento das tentações, das contradições, mantendo sempre uma postura de equilíbrio e temperança, de conhecimento de si e da fidelidade às suas opções de vida. Maria Dominga se centrava no objeto do seu amor, assim com relação ao seu amado esposo, que ela perdeu apenas no quinto mês do seu casamento, assim com o seu filho. Maria Dominga se encontra com o Cristo, que é o objeto único do seu amor. E a Ele ela dedica toda a sua vida, todas as suas forças, todos os seus talentos. Tanto assim que Maria Dominga vai dizer que quando nós temos um amado, todo o nosso ser se concentra no objeto desse amor. Se pensa nele o dia todo, se ama ele o tempo todo, tudo é botado para esse amor, um modo de ser, de viver, de nos relacionar socialmente ou não. Então, assim fica para nós esse tema muito atual no dia de hoje, a castidade é a capacidade de amar de forma livre, de forma coerente, de forma fiel, de forma cotidiana, com alegria. Não é um peso, pelo contrário, quem ama é livre. Que Maria Dominga nos ajude a sermos pessoas que vivam a sinfonia do amor. Bem-aventurada Maria Dominga, rogai por nós e que ela nos ajude, junto de Deus, a conseguir as graças que necessitamos. Amém. 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 Obrigado.